Ô Fernanda, por que esse tal de Eric aqui que te mandou mensagem dizendo que amanhã sete horas passa aqui na frente de casa? Então amor, Eric é o meu colega de trabalho. Você acredita que a gente estava conversando semana passada? Daí eu descobri que o caminho que ele faz pra ir pro trabalho, ele passa aqui na frente de casa. Então eu não preciso mais ficar pegando o Uber ou ir de ônibus de a pé, entendeu? Ele vai me levar, inclusive ele já começou a me levar faz dois dias. Ah, entendi, entendi. Por acaso esse seu amigo aí, além de trabalhar lá na empresa junto com você, ele é motorista de aplicativo, da Uber, da 99, ele é taxista, ele é o quê? Porque, que eu saiba, você tem dinheiro, né? Recebe vale de transporte da empresa pra ir de ônibus ou pode usar esse mesmo vale de transporte, reverter em dinheiro e ir de Uber. Agora você ir com um colega de trabalho, Fernanda, que eu nem conheço você sendo uma mulher casada. Não, você só pode estar me fazendo de palhaço, né, Fernanda? E acha que isso é normal, né? Não, já começou a me levar faz dois dias. Quem que é esse cara? Qual que é a intenção dele? Qual que é o respeito que ele tem por você? Pelo amor de Deus, até porque se ele tivesse um pingo de respeito por você, né, que é uma mulher casada, ele jamais aceitaria levar você. Amor, você tá exagerando demais, tá? Nossa, tá horrível essa cena que você tá fazendo, tá? O Eric sempre me respeitou, amor. Nossa, grande respeito, né? Levar uma mulher casada pro trabalho. Ele tem noivo, amor, ele nunca teve segundas intenções, ele não quer nada comigo, não, ele só tá me fazendo um favor. Olha aqui, se ele te respeitou ou não te respeitou, se pra mim não importa, até porque eu não sou casado com ele, sou casado com você, você tem que se dar o respeito e me respeitar, Fernanda. Agora, já pensou? Há dois dias, bonitão, levando você, né? E só hoje, se você deixou seu celular aqui, que eu pego seu celular pra ver aqui alguma coisa e acabo me deparando com essa mensagem aqui, né, que ia passar aqui pra te encontrar. E tem mais, e tem mais, tá? E tem mais. Ele mandou aqui um, boa noite, linda. Então, olha só, eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui, tá? Não vou nem entrar nesses detalhes. Tá? Então, assim, a partir de hoje, você saiba, eu não quero ver você nem trocando mensagem com esse cara, eu não quero ver você nem chegando perto do carro dele, porque senão você esquece que você é casada comigo, entendeu, Fernanda? Eu não quero você recebendo favorzinho de colega de trabalho nenhum. Amor, eu sei que ele me chamou de linda, mas olha, você tá exagerando, esses caras são assim mesmo. Ele fala assim com as outras meninas lá da empresa também, não tem nada a ver. Fernanda, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Você que é minha esposa, não é as outras meninas. Olha só, se coloca no meu lugar, se fosse eu recebendo uma mensagem assim, ou recebendo um favorzinho de coleguinha de trabalho. Eu não iria gostar, amor. É, então, pensa nisso. Você tá certo, amor. Desculpa, tá? Isso não vai mais acontecer. Olha, eu espero mesmo que isso não aconteça, tá? Se você tá cansada de ir de ônibus pro trabalho, não tem problema de te dar um jeito de pagar Uber. E se for um problema também, eu tento remanejar o meu horário de trabalho e eu levo você de carro, simples assim. Mas não aceita mais um negócio desse. Você sabe que tem toda liberdade pra chegar pra mim, Fernanda, e conversar comigo. Se você tá cansada de ir de ônibus ou, sei lá, conversa comigo, eu sou teu marido, poxa. Você tem que confiar em mim. Tá bom, meu amor. Você tá certo. Eu errei mesmo com você. Me perdoa, tá? Eu devia ter pensado nisso. Não vai mais acontecer, tá? Fica tranquilo. Eu não vou mais falar com ele. Eu falhei mesmo com você. Me perdoa, tá? Tá bom, meu amor. Tá bom. Eu vou te dar esse voto de confiança, tá? Seu celular tá aqui. E eu não olhei pra procurar alguma coisa, pra desconfiar de você. Eu só tava olhando outras coisas e acabei me deprando com essa mensagem. E eu confio em você. Quero confiar ainda mais a partir de hoje, tá bom? Tá bom. Obrigada, amor. Ai, ele tá certo. Se fosse ao contrário, não ia gostar nem um pouco. Tchau, tchau.